Grupo Mato Grosso de Comunicação, em Itiquira, canal 7. Muito bem, meus amigos, estamos chegando aqui pela Record TV de Alto Araguaia com mais uma edição do Cidade Alerta. Hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Nós estamos chegando com muitas informações de Alto Araguaia, Santa Rita e toda a nossa região. Hoje, muitos assuntos importantes aqui dentro do Cidade Alerta. Daqui a pouco vamos falar sobre um acidente ainda nesse primeiro bloco, que foi registrado pelo Corpo de Bombeiros. Vamos falar também sobre setembro amarelo e também a chegada de uma nova farmácia aqui para Alto Araguaia. A Economist, daqui a pouquinho você vai acompanhar como foi a inauguração da Economist, está certo? Nós temos a direção do Tiago Leite, edição Operação de VT de Evander Vasconcelos e também de Gilbert Linhares. As imagens são de Gilbert Linhares. Então não saia daí porque só aqui você vai ficar muito bem informado, está certo? Vamos começar falando então das ocorrências Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia, né? E como destaque dentre as ocorrências aí do Corpo de Bombeiros, nós temos um acidente que aconteceu na manhã de sábado ali na Vila Aeroporto. Vamos acompanhar. Maravilha, e com essa informação vamos colocar um ponto final no Cidade Alerta de hoje, segunda-feira. Você tem um novo encontro marcado com a gente para amanhã. A partir de meio-dia estaremos de volta aqui na Record TV Alto Araguaia com mais uma edição do Balanço Geral. Então um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri